Já a tarde que o ano passava Ouvi alguém a gemer Naquela rua sombria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria A tradição conduída Também chorava por ver O amigo desolado E dizia É a lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo passar E dizia É a lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo passar O fado já ama se ouvia Mas teve forças ainda Para dizer à companheira Mataram a moraria Velhinha que fui tão linda Já não tenho quem me tem Mataram a moraria Velhinha que fui tão linda Já não tenho quem me tem Ai de cantá-la mil vezes Como se houver bem ao mal Ou eu não me chamo suave Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo passar Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo passar